Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na TV Alã Maranhão. Bom, hoje nós vamos fazer aqui um giro aqui no bairro Novo Castelo, isso mesmo, bairro Novo Castelo, um bairro aí bastante antigo, né, e bastante também conhecido aí pela população de Chapadinha. Estamos aqui na rua Gonçalves Dias, rua esta que antigamente só tinham três casas, hoje como vocês podem ver, tem vários moradores, né, já desse bairro. Inclusive, neste bairro aqui mora a minha sogra Esmeralda, mora aí o Marcos, né, Marcos Vinícius, também meu cunhado Aureni, sua esposa Fabiana, minha sobrinha Lara, um abraço lá, também mora aí o Hollywood, Nonato, né, também o nosso pescador Jonathan, pescou lá no Rio Boquem, tá aí gravado no vídeo anterior. Um abraço pro nosso amigo Jonathan, e também um abraço aqui pro nosso amigo Zezinho, conhecido aí como o compadre Garigamel, da rádio Mirante FM. Um abraço aí pro nosso amigo Júnior, lá do Rio de Janeiro, ele comentou no vídeo anterior que eu passei numa rua de frente da casa da namorada dele. Um abraço pra você aí Júnior. Um abraço também vai lá pra Goiânia, Goiás, um lugarzinho conhecido como Irinópolis. Um abraço aí pro nosso irmão Vanderlei Gomes, que não perde nenhum vídeo. Também um abraço aí pra todos os inscritos, e não inscritos, já pedindo pra vocês se inscreverem neste canal, deixar seu gostei, compartilhar com seus amigos, né, e ative o sininho de notificação, pra quando eu postar vídeo vocês serão avisados. Um abraço pra todos, e acompanhe o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí